e eu quero dar a última grave atenção de novo sou muito buco tem uma comemoração é isso vou abrir essas caixa daqui para você estar e e aí vou deixar aqui as 4 que é o final, pra dar mais emoção na hora que vem esse primeiro gemo que pobreza, 14 caixas e 1 com gemas nossa, as caixas tão demais, nem ticket tá vendo curu, isso que arremessa horrível não preciso comentar uma surpresinha na última agora sim, um pouquinho mais de gema vai, vai, vai tá acumulando muita coisa, mas não muito pobre esse aqui tô gostando dessas caixas não abrir uma das que vê se vai dar sorte ó, multiplicadorzinho não tá legal isso aí aí, deu sorte mesmo, veio 5 gemas agora agora sim mais gema, quero mais gema, vamos abrir outra dessa olha, outro multiplicador nossa 8 gemas, aí gostei, aí foi legal nossa 3 vamos abrir mais uma dessa aqui primeiro moeda moeda deu uma torta direito né e nada do nosso querido corvo chegar infelizmente, vai ficar com a próxima galera o corvinho olha o multiplicador pode ser moeda, acho que nem a super caixa dá pra comprar na loja eu acho que andando pra moção 60 olha aí não é, fica pra próxima né então vamos só ver o Luís cara aqui colocar aqui essas paradas vamos ver essa doida aqui não, pera aí fez isso aqui que eu cheguei no 20 né que tal você filha e agora você tá forte acabou um pouco moeda tá bom o resto é espera uma próxima oportunidade até essa aqui, pera aí não, tudo errado vai ajudar também, deixa eu ver ah, deu mesmo ótimo então tá aí, next time acho que o último que eu vou fazer vai ser de 100 caixas pra ver se não sair esse corvo de uma vez hein fui